Uma proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica pode aumentar os custos da energia solar no país e prejudicar milhares de consumidores. Pessoas que investiram nessa geração da própria energia para, em troca, ganhar descontos na conta. Se as mudanças forem aprovadas, elas passam a valer a partir do primeiro semestre do ano que vem. Há dois anos, seu Abel investiu cerca de 30 mil reais no sistema de energia solar. São 12 placas instaladas no telhado. Quanto mais sol, mais energia. Na prática, seu Abel consegue economizar até 50% na conta de luz. Além do bem que faz para o próprio planeta, você tem um conforto maior na sua casa, podendo ter mais equipamentos elétricos que compensam com o que você está produzindo. Em 2012, o Brasil tinha cerca de sete sistemas que geram energia solar. Hoje, já são 127 mil. Você está gerando energia limpa, está gerando energia renovável, sustentável, está contribuindo com a sustentabilidade do mundo. A produção da energia solar pode gerar créditos na conta de luz e, consequentemente, uma economia de até 100%. Parte da energia que o sistema vai gerar e eu não estou consumindo naquele momento, essa energia é injetada na rede da concessionária distribuidora. E essa energia que eu estou doando para os meus vizinhos, ela vira créditos para mim, para que eu possa compensá-los no final do mês na fatura da minha concessionária distribuidora. Mas esse panorama de vantagens pode mudar. O projeto polêmico da Agência Nacional de Energia Elétrica quer reduzir a compensação de créditos para o consumidor. Ou seja, seria como criar uma taxa de cerca de 60% em cima da produção, diminuindo, assim, os benefícios para quem quer investir nesse sistema. Se a norma passar dessa maneira, o que vai acontecer é que a gente vai acabar com um vetor de geração de emprego, com um vetor de economia sustentável para o país e um vetor de desenvolvimento, para regiões que hoje são regiões, muitas delas são regiões bastante carentes. A Agência Nacional de Energia Elétrica explica que esse tipo de consumidor precisa dividir alguns custos com os demais usuários para que a conta não pese para o lado de quem ainda não tem energia solar. Seu Abel espera que a proposta seja alterada. Eu acho mesmo que devia ter incentivo e não cobrança mais. Devia ter diminuição de imposto, por exemplo, para quem gera.